Há cada tanto tempo, senador Romano, o Brasil encontra uma saída para os seus problemas. Agora é o impeachment, ou não o impeachment. Como se não houvesse mais nenhum problema. Como se tudo se resumisse a quem é que vai ser presidente pelos próximos três anos. Houve um tempo que era fazer estrada, que era industrialização. Faz pouco tempo que o presidente Lula disse que está tudo resolvido como pré-sal. E a gente se frustra. Eu temo que haverá nova frustração no final desse processo de discussão do impeachment. Se a gente analisar o que vai acontecer no dia seguinte, seja com o impeachment da presidente, seja com o arquivamento do pedido do impeachment, não dá para ser otimista. Imaginemos que haja um impeachment. Primeiro ponto. De quatro presidentes eleitos, dois teriam sido cassados. Isso não é bom para a história do Brasil. Isso não é bom para a credibilidade do presidencialismo. Isso paga um preço, mesmo que a vantagem seja tirar um presidente que, nesses anos, tem demonstrado incompetência e descompromisso com o futuro, agindo, pensando apenas na próxima eleição. Mas fica uma marca. Mas não é só isso. Imagine, assume o presidente Itamar Franco. Quantos meses demorará para que se entre com o pedido de impeachment contra ele? Afinal de contas, os erros da presidente Dilma estão ligados aos erros dele também. Ela dava mais a cara, mas ele também, de uma forma ou de outra, estava vinculado. Vai surgir. E imagine que um presidente da Câmara, por uma decisão ou outra, por um descontentamento ou outro, encaminha. Mais uma vez, nós vamos entrar num período de debate sobre impeachment ou não impeachment. Outra vez o fla-flu, os que estão a favor e os que estão contra. E o Brasil não existindo. Mas vamos supor que isso não aconteça. que ele assume e que ele comece a fazer um bom governo, como fez Itamar. Mas não esqueça que, a partir do primeiro dia, o partido dos trabalhadores vai estar na oposição. O ex-presidente Lula vai ser o líder dessa oposição. Lembrando que, no seu governo, o salário mínimo chegou a 300 dólares. Ele não vai dizer que o dólar caiu por culpa do governo que ele elegeu. dizendo que, filho de pedreiro, entrou na universidade, que é verdade. Não vai dizer que a educação de base não deu o salto que deveria. Imaginem o partido dos trabalhadores, liderado por Lula, na oposição a Michel Temer, com todos os problemas que Michel Temer dará do governo atual. Então, não vão ser anos fáceis. Não vão ser anos que a gente possa dizer que as coisas estão indo bem. E aí, depois de três anos, a gente tem de volta, provavelmente, o Lula, a sua turma. Até porque, nesse período, as pessoas vão esquecer as coisas erradas que foram feitas, provavelmente. E eu não vejo ninguém trazendo outras propostas que entusiasme o eleitorado. Então, o que está sendo o fim de um ciclo, o ciclo do PT mostrando sua fragilidade, o aparelhamento do Estado, a falta de compromisso com a educação de base, o desorganização completa do aparelho do Estado, da economia, esse fim de ciclo pode retomar pela oposição. O que caminharia para se acabar, falta. Então, não pensem que o impeachment vai dar um salto no Brasil. Mas vamos supor que não venha o impeachment. E aí, a preocupação é grande. Porque a gente não apenas vai ter mais três anos de um governo que está demonstrando que é desastrado. Pior, imagine no dia seguinte do arquivamento do processo do impeachment, a festa com bandeiras vermelhas espalhadas por todo o Brasil, dizendo fomos anistiados. Tudo era mentira. Tudo que diziam era falso. E o povo, não vão dizer que foi uma comissão da Câmara, nos isentou. Vão pedir, inclusive, anistia para os presos. Vão dizer que o Lava Jato é uma invenção golpista. Não está bem o que vai acontecer se o impeachment não vier. Não está bem o que vai acontecer se o impeachment vier. E aí, como é que a gente fica? Do ponto de vista do impeachment, se vier para o Senado, eu vou me guardar para analisar com muito rigor os argumentos legais. Não vou votar politicamente. Eu votei politicamente contra Dilma, como eleitor. Não sou responsável pelo que ela está fazendo aí. Agora, tirar um presidente, eu não quero ficar na história como quem fez isso levianamente. Caçar presidente eleito, mesmo com a incompetência, com o descompromisso, como a gente está vendo e eu denunciando desde antes, quando mostrava os erros que estavam sendo cometidos e era enobado, ridicularizado pela equipe ligada à presidente. Eu não quero ficar como quem votou para derrubar presidente eleito, a não ser com argumentos sólidos, legais. Mas, não por incompetência, por incompetência, quem votou nela, colocou lá. Eu avisei, eu alertei, eu tentei convencer pessoas boas do meu lado de que não era o melhor caminho para o Brasil. Eu vou cuidar de fazer isso quando chegar aqui e ver os argumentos. Agora, eu não posso achar que a história do Brasil termina quando se votar o impeachment, para um lado ou para o outro. Eu quero pensar o day after, o dia seguinte, o momento posterior, como eu venho tentando há tempo aqui. O dia posterior, com Dilma ou sem Dilma, com impeachment colocando Temer ou sem impeachment mantendo Dilma, o Brasil só terá futuro digno, decente, se formos capazes de virar essa página e um governo incompetente, criando um governo competente, capaz de conduzir o Brasil. Com a Dilma, inclusive, se for decidido que ela continue. Ela continuar do jeito atual, vão ser três anos destruidores. Quem sabe, ela não aceitaria sugestões, recomendações que já foram feitas, e eu fui um dos senadores que, apesar de não compartilhar da situação, fui lá e entregamos uma carta em que dizíamos, presidente, diante do Brasil tem três futuros terríveis. O TSE caçar o seu mandato e do vice-presidente. O Senado fazer o impeachment do seu mandato. Ou, terrível continuação do seu governo, como ele está. Dissemos, não, escrevemos e entregamos essa carta para ela. Está entregue, começa assim. E sugeríamos que ela mudasse, já que a gente não ia mudar a ela, porque não é o melhor. Mude, senhora. Seja Itamar da senhora, foi uma frase que foi dita e que não está escrita. E, para isso, o que é que era preciso? Primeiro, reconhecer os erros, erros grosseiros, brutais, de mentira na campanha, de baixar a tarifa de luz para aumentar na semana seguinte a posse, de gastar mais do que era possível, quando todos sabiam, e foi dito aqui, que levaria à inflação, que levaria a déficit, que levaria a desequilíbrio fiscal. Parar aquela desoneração irresponsável para diversos setores industriais, com o argumento de que aquilo era para enfrentar a crise lá de fora. Foi dito isso, reconheça os erros e diga que vai ter que continuar, porque tem mais três anos e que precisa de todos. Chame a oposição para dialogar e buscar uma proposta. Saia do PT e diga que seu partido é o Brasil. E não o PT, nem o PDT, nem o MDB, nenhum partido. Assuma que o partido é o Brasil inteiro e vamos governar todos juntos. Mas isso foi em agosto e não serviu de nada, não adiantou nada. Por isso, eu temo que, não havendo impeachment, haja uma grande festa nacional do Partido dos Trabalhadores, com bandeiras vermelhas em todas as praças, dizendo que fomos anistiados, fomos perdoados. Tudo aquilo era mentira. A Câmara de Deputados mostrou que nada disso é verdade sobre nós, que a Petrobras está uma maravilha. Essa seria a verdade. Que os presos deveriam ser soltos, que o Lava Jato, fechada. Eu temo que esse seja o caminho, se não houver impeachment. Mas eu temo que, se houver impeachment, o caminho também não vai ser bom. Então, se o Temer não for capaz também de trazer um governo de coalizão nacional, como foi o Itamar. Mas lembrem-se que o Itamar, o PT, se negou a participar. A Erundina, que era deputada do PT, foi convidada para ministro, aceitou e foi expulsa. E o PT foi para a oposição. Uma oposição virulenta, que pode voltar a fazer. E ressuscitar pela oposição. O que não vai ser bom para o Brasil se ressuscitar agora. Eu até desejo que o PT ressuscite, mas leve 20 anos. E ressuscite diferente, com a nova concepção, com a nova visão. Agora é um perigo. Mas é o que pode acontecer. Por isso, senador Romano, eu não estou otimista nem um pouquinho. E só precisava mesmo de duas coisas nesse país. Mas a gente não vai ter essas coisas ainda. Duas coisinhas só. Um é política com credibilidade. Sem isso, a gente não vai fazer mais nada. Antigamente, a gente precisava de capital para desenvolver. Não precisa mais. Porque com a globalização, se tiver credibilidade, vem dinheiro de fora. Dinheiro chega aqui. A gente precisava de um Estado forte para fazer. Não precisa. Se a gente quiser hoje, com a modernização da economia hoje, abre-se licitações e as estradas surgem, os portos surgem, os aeroportos surgem, com o capital privado. Não precisa mais. As coisas ficaram mais fáceis e mais difíceis. Mas exigem mais credibilidade que nós não temos. Mas, quando eu digo nós, eu digo nós mesmo. Nós, o governo. Nós, a presidente. Nós, a oposição. Nós, eu. Nós, o senhor, senador Romano, desculpe eu falar assim. Estamos em credibilidade nesse país. Isso amarra todo o futuro. Só duas coisas a gente precisa para ser um grande país. A credibilidade na política e a educação. Não é por acaso, não é por mania que eu trago a educação de novo. É porque capital dinheiro com credibilidade se consegue. Agora, capital conhecimento, a gente não importa. Capital conhecimento. Ou a gente começa a colocar, desde que nasçam as criancinhas brasileiras, e elas comecem a estudar nas escolas, e elas avancem no estudo, e elas chegam às universidades, e elas se transformam em grandes pensadores, intelectuais, cientistas, ou a gente não vai ter capital conhecimento. E sem capital conhecimento, não tem futuro para o Brasil. Mesmo com credibilidade. Credibilidade na política e educação na sociedade. A economia virá naturalmente depois. Automaticamente. Duas coisinhas a gente precisa. E, lamentavelmente, o Fla-Flu, PSDB e PT, estão se lixando para essas duas coisas. Estão querendo saber agora se vai ter ou não vai ter impeachment. Em vez de querer saber, como depois, com impeachment ou sem impeachment, a gente vai construir a credibilidade e usá-la para educar o povo brasileiro ao longo de 10, 20, 30 anos. E isso é outra coisa rara no Brasil, pensar em 10, 20, 30 anos. Que maluquice é essa? Um país que não consegue pensar nos 30 meses seguintes. Mas não tem jeito. Não temos futuro. Se não pensarmos o futuro.